Você solta a imaginação na hora de fazer amor Sabe o jeito de me dar prazer, aí vou junto com você Meu amor, eu nasci pra você, sei que você nasceu pra mim Cada dia eu te quero mais, nossa paixão não vai ter fim Meu amor, meu amor, me afogo em teus beijos, adormeço no teu peito Meu amor, você é a coisa mais negosa, mais gostosa Meu amor, meu amor, me afogo em teus beijos, adormeço no teu peito Meu amor, você é a coisa mais negosa, mais gostosa Meu amor, meu amor, me afogo em teus beijos, adormeço no teu peito Meu amor, você é a coisa mais negosa, mais gostosa Meu amor, meu amor, me afogo em teus beijos, adormeço no teu peito Você é a coisa mais negosa, mais gostosa Meu amor, meu amor, me afogo em teus beijos, adormeço no teu peito Razão Brasileira E aí, Paulinho, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui Esse pessoal que está nas paradas Ó, aqui, aqui ó Esse é o CD, Razão Brasileira E nós estamos tocando toda semana, dia sim, dia não, dois dias sim, dois não, às vezes É, o programa Raul Gil de rádio, na Rádio Record Da 1 às 4, das 13 às 16, todos os dias de segunda a sábado E o Razão Brasileira, inclusive, num desses dias foi o destaque do dia Quando é o destaque do dia, eu coloco no final do programa Três músicas com um só intérprete, sem intervalo Então tocou três músicas do Razão, sem intervalo Tá bom? E nós estamos tocando O programa Raul Gil de rádio, tri-show Três músicas sem intervalo e mais um! Quando te vi, enlouqueci, senti vontade de te amar No teu olhar eu pude ver, o amor que tinhas pra me dar Faltou coragem pra dizer, o que sentiu meu coração Mas hoje falo pra você, tudo em palma de canção Em testes quero te dizer, por que tamanho e decisão Já não sabemos esconder, a força ardente da paixão Por uma noite de prazer, eu passo de acreditar A gente pode se perder, e nunca mais se reencontrar Eu tenho medo, medo, de me entregar pra você Medo, medo, do meu coração pode ser Sua beleza é demais, seu jeito me satisfaz Se eu me entregar pra você, eu vou beber a minha paz Eu tenho medo, medo, de me entregar pra você Medo, medo, do meu coração pode ser Sua beleza é demais, seu jeito me satisfaz Se eu me entregar pra você, eu vou beber a minha paz Quando te vi, enlouqueci, senti vontade de te amar No teu olhar eu pude ver, o amor que tinhas pra me dar Faltou coragem pra dizer, o que sentiu meu coração Mas hoje falo pra você, tudo em palma de canção Em testes quero te dizer, por que tamanho e decisão Já não sabemos esconder, a força ardente da paixão Por uma noite de prazer, eu faço um dia meditar A gente pode se perder, e nunca mais se reencontrar Eu tenho medo, medo, de me entregar pra você Medo, medo, do meu coração pode ser Sua beleza é demais, seu jeito me satisfaz Se eu me entregar pra você, eu vou beber a minha paz Se eu me entregar pra você, medo, medo, do meu coração pode ser Sua beleza é demais, seu jeito me satisfaz Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser Se eu me entregar pra você, medo, do meu coração pode ser está o dia que vocês quiserem, Razão Brasileira vai com o Raul Gil, vai na caravana do Raul Gil, 241-8902 Razão Brasileira junto com a nossa caravana é um mundão de gente, como é que está Paulinho? tudo bem Raul? não, fala a verdade, não minta pra mim não, não, fala a verdade estaríamos na caravana do Raul Gil com certeza eu quero parabenizar pelo sucesso e agora esse novo CD já aparecendo aí em todas as rádios, inclusive no meu programa que eu já disse que estou tocando e vou tocar prestigiou nosso programa televisão, prestigia vocês, prestigia a gente, a gente prestigia você e assim nós vamos levando a vida faturando aqui, faturando ali e ninguém segura nós isso aí Raul, se você me permite duas coisas queria mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, já que amanhã nós estaremos fazendo o samba sul lá no Gigantinho, né, aquele astral que todo ano a gente faz, é uma casa que a gente gosta, é um povo que a gente curte também e deixar aqui com vocês nosso telefone pode falar é que São Paulo, 011 221-5055 221-5055 e avisei mais uma vez 241-8902 com caravana ou sem caravana a gente manda o Razão Brasileira pra vocês aí, aquela festa, aquele show tá certo, Paulinho? um abraço, fica aí onde está pode ficar pode ficar pode ficar esse é o sorriso, é brincadeira quer mandar um abraço pra alguém, não? imagina, gostaria de mandar um abraço, é claro a todas as pessoas em todo o Brasil que gostam do nosso trabalho que curtem o nosso trabalho que apoiam o Razão Brasileiro que apoiaram que sempre apoiou ao longo desse 14 anos e continua apoiando até hoje tá certo mais um pouco o Razão Brasileira quando te vi me enlouqueci senti vontade de te amar no teu olhar eu pude ver o amor que tinhas pra me dar faltou coragem pra dizer o que sentiu meu coração mas hoje falo pra você tudo em palma de canção em versos quero te dizer por que da mãe decisão casal 20 hoje nove e meia da noite chefe Burke ele está morto um assassinato ou um truque de mágica quando a Alexandre entrou no caixão ele estava vivo mas quando foi aberto ele tinha levado um tiro um caso para confundir e desafiar a inteligência de qualquer um será que era um holograma dentro do caixão? nesse caso tudo é possível chefe Burke nesta segunda 10 e meia da noite felicidade e uma vida saudável começa com uma alimentação rica em proteínas mas você não consegue isso cozinhando os seus alimentos com métodos tradicionais não pensando na sua saúde foi criado Auto Cooker o mais avançado método de cozinhar os alimentos no método comum o meu coração te quer toda hora todo dia no lugar qualquer matarem sem desejo no meu peito e te fazer mulher o meu coração te ama o meu coração te quer toda hora todo dia no lugar qualquer matarem sem desejo no meu peito e te fazer mulher esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado me leva à loucura quando você me procura você me domina me alucina e me deixa feliz esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado brilha é uma loucura quando você me procura você me domina me alucina e me deixa feliz te quero de manhã te quero no almoço te quero no jantar te quero sem parar toda hora que você deixar te quero no banheiro embaixo do chuveiro você é tão bonita me abarro no teu cheiro esse teu cabelo é que me deixa arrepiado esse teu cabelo te quero no banheiro te quero no almoço te quero no jantar te quero sem parar toda hora que você deixar te quero no banheiro embaixo do chuveiro você é tão bonita me amarro no teu cheiro esse teu cabelo é que me deixa arrepiado o meu coração te ama o meu coração te quer toda hora todo dia num lugar qualquer matar esse desejo no meu peito e te fazer mulher esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado me leva à loucura quando você me procura você me domina me alucina e me deixa feliz esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado me leva à loucura quando você me procura você me domina me alucina e me deixa feliz te quero de manhã te quero no almoço te quero no jantar te quero sem parar toda hora que você deixar te quero no banheiro embaixo do chuveiro você é tão bonita me amarro no teu cheiro esse teu cabelo é que me deixa arrepiado te quero de manhã te quero no almoço te quero no jantar te quero sem parar toda hora que você deixar te quero no banheiro embaixo do chuveiro você é tão bonita me amarro no teu cheiro esse teu cabelo é que me deixa assim esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado me leva à loucura quando você me procura você me domina me alucina e me deixa feliz esse cabelo molhado é esse cabelo molhado que me deixa arrepiado me leva à loucura quando você me procura você me domina Me alucina e me deixa feliz Esse cabelo molhado é que me deixa arrepiado Me leva à loucura, quando você me procura, você me domina Me alucina e me deixa feliz Esse é o Grupo Raça Paulinho Paulinho Delcio Fritou o cabelo, hein, nego? Balnei O rei do chapéu, esse é o Capone Marlei Blackout Tontônio Blackout Blackout Mangão Mangão, Mangão, Mangão Mangão lembra o Jairzinho quando começou, o Jairzinho jogando bola, Mangão Cadê o Blackout? Blackout Ai, ai, ai Eu quero avisar que o Grupo Raça vai com o Raul Gil na caravana Raul Gil, eu já falei pra vocês e vou voltar a falar É a maior caravana desse país Pode levar E é mais barata Os caras não comem, levam sanduíche Leva sanduíche E copinho d'água Ó, não bebe 241-8902 Caravana do Raul Gil E mais do número É frio sem você Meu amor Aqui sozinho sem Teu calor Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você Sem te ver Eu hoje preparei o jantar Um vinho a meia luz Pra brindar Um ano de amor Completo de prazer Junto com você É demais Esse nosso amor É linda Verdadeira Pura emoção Paixão De pouco e alma Que invade Arde Tá no coração Demais Demais É demais Esse nosso amor É linda É linda É verdadeira Pura emoção Paixão De pouco e alma Que invade Arde Tá no coração Demais 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 Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você Sem te ver Eu hoje preparei O jantar Meu bem Vinho a meia luz Vinho a meia luz Pra brindar Um ano de amor Completo de prazer Junto com você É demais É demais É demais Esse nosso amor É linda É verdadeira Pura emoção Paixão De corpo e alma Que invade Arde Tá no coração Demais Demais É demais É demais É muito É demais Verdadeira é pura emoção, paixão de corpo e alma que invade, age, dá no coração, demais, demais, é demais. Esse é o Grupo Raça. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Vamos lá, segura, segura, obrigado, obrigado. Pode ficar no lugar, pode ficar no lugar. Eu ainda, ainda vou ter um chapéu desse, viu? Ainda eu vou ter um chapéu desse, você vai ver. Bem. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a boca, a paixão, é tarde demais. Graça negra. Segura um pouco aí, nós vamos cantar mais, segura, só vamos falar um pouquinho aqui que surgiu uma polêmica. Primeiro, primeiro eu quero perguntar, Luiz, vocês vão viajar para onde agora? Nós estamos indo para Portugal, Angola, fazer alguns shows lá. Em Angola vamos comemorar a independência de Angola. São 50 anos, 30 anos de independência, mais ou menos isso. Vamos estar lá agora, 16 de novembro, estamos viajando. Vocês têm saído fora do país, não? Não, essa é a primeira vez que a gente vai, porque a gente sempre teve essa postura, tivemos vários convites, mas para ir fora do país para fazer show que as pessoas não valorizam, não adianta. Dessa vez nós estamos indo para fazer estádio de futebol para 90, 50 mil pessoas. Quando vocês saem fora do país, vai o grupo, leva músicos, que como é que é? Vocês levam mais gente ainda? É, nas condições, nós trabalhamos normalmente no Brasil com 32 pessoas. O show de vocês, 32 pessoas? É, porque é palco, cenário, a gente leva, o show que a gente faz no Olímpia, que faz no Metropólita, no Rio de Janeiro, é o que a gente faz no Brasil todo. Isso é importante você explicar, porque é o seguinte, às vezes você, quanto é que custa um show do Raça Negra? X? Tudo isso? Mas peraí, são 32 pessoas. Som, iluminação, técnicos, segurança, porque hoje em dia você tem que saber. Talvez são 32 pessoas fora o Raça Negra. Quer dizer, tem que custar um preço mais ou menos elevado, né? E despesa, inclusive, tudo por conta do contratante, né? É claro. O show a gente leva, por exemplo, o show que nós fizemos, nós começamos no Metropólita, em janeiro. Nós levamos para o país todo, um ano, né? O Arthur 95. Mas é o mesmo show que a gente faz no Metropólita, mas fazemos nas feiras, na exposição. Chega lá, monta cenário, monta palco, monta tudo. Certo. Agora eu vou fazer uma perguntinha sobre, um momentinho só, sobre essa polêmica. Como eu vi, eu, Raul Gil, crescer, aparecer e crescer, e muito bem, por sinal, com todo esse valor, com todo esse dom que Deus deu a vocês, de repente eu leio no jornal, não vou dizer o nome de quem escreveu, porque eu não lembro. De repente posso queimar a língua aí. Raça Negra manda um fax para a RGE que só cantará na Globo daqui para frente. Não adianta colocá-los em programa nenhum. Eu li aquilo, eu falei, não é possível que aconteça, tem que ser fofoca. Será que é fofoca? Será que não é fofoca? Aí como eu estou com o programa de rádio, inclusive, da 1 às 4 da tarde, eu falei no rádio e a semana retrasada eu falei na televisão que você disse que estava assistindo, é isso? É, eu estava assistindo. Estava falando com o Gilead. Então eu falei, bom, eu vou convidar o Raça Negra. Se eles não vierem, é porque é verdade. Se eles vierem, é fofoca. Está aí, vocês veem que é fofoca. Não, eu acho que a questão de televisão, o que vai fazer na Globo, a pessoa escreve, escreve o que ela quer. Agora eu acho que tem que ir lá na RGE e procurar esse fax aí que o Raça Negra mandou, que nunca mandou nada disso. E você sabe que televisão, a força que vocês dão para o artista é muito importante. E não é aquela nem essa que você vai fazer discriminação de televisão, que todas são importantes, todas têm o seu valor, todas atingem um público diferenciado ou atingem o mesmo público, mas é importante para o artista estar participando do programa de televisão. E principalmente o artista, quando ele chega num determinado ponto, ele esquecer das pessoas que ajudaram ele. Aí é muito difícil, aí não é artista, é uma pessoa que não tem nem caráter, nem valor para poder trabalhar nesse meio. Bom, passamos um apagador em tudo, morreu porque eu conheço o Raça Negra e sei do início, volto a dizer, do início da luta deles, não é brincadeira, uma luta árdua para chegar até onde chegaram. É claro que quando a gente começa a crescer, você sabe quando eu estou sentindo que o meu programa está crescendo? Porque quando alguém começa a falar, a pichar, ah, não tenho o que falar, o Raul Gil tirou a roupa no palco, que ridículo. Eu achei que eu devia tirar, tirei, não tirei as calças, tirei só a camisa. Quer dizer, quando você começa a crescer, começa a aparecer gente querendo tomar conta de você, dizendo, o Raul Gil quer ser engraçado. Eu tenho 35 anos de humorismo, não é brincadeira. Então, quando a pessoa começa a crescer, aparece uns picos que não tem o que falar e ficam falando essas coisas, entendeu? Eu acho que isso daí é fofoca de quem tem inveja e não consegue chegar onde a gente consegue chegar, tá certo? É isso aí. Fora isso, já já a gente volta, porque o Raça Negra vai cantar mais pra gente. Dá mais um toque aí! O amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais, que pena. Que pena, amor Que pena Que pena, amor Gospel Line, amanhã, duas da tarde Miss World Miss World Acabou Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada a receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Chega de você Chega de sonhar O seu coração O seu coração não sabe amar O seu coração não sabe amar E só desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada a receber Acabou Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Chega de você Chega de você Chega de sonhar O seu coração O seu coração não sabe amar Foi só desilusão Foi só desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor Mais um novo amor vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada a receber Sem nada a receber Acabou Acabou O sonho terminou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Presença de raça negra Programa Raul Gil Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurar Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Na área das 200 milhas Este trabalho É o cumprimento Da sua vida